Oi, crianças! Voltamos para mais uma aula. Eu sou a Tia Cláudia e hoje eu trouxe uma historinha bem legal para vocês. É a estrelinha que não gostava de tomar banho. Vamos lá? Agora, minha gente, uma história. Eu vou contar uma história bem bonita. Toda a gente vai amar. Certa ocasião, num céu grande e bonito, o sol, depois de muito, muito trabalhar, acordou a lua e recomendou a ela assim. Amiga, estou precisando dormir um pouco. Hoje o dia foi muito cansativo. Estou tão cansado. Será que você poderia tomar conta do céu um pouquinho para mim aparecer mais cedo? Mas, por favor, não deixe o céu ficar escuro. A lua, ouvindo a recomendação do sol, correu para para chamar as estrelas, batendo palmas. Estrelinhas, estrelinhas, venham, estrelinhas. Escovem-se. Fiquem bem bonitas, porque hoje nós vamos brilhar mais cedo no céu. Vamos ajudar o sol a tirar um cochilo. Estrelinhas, estrelinhas, estrelinhas. Estrelinhas, estrelinhas. E todas as estrelinhas foram enchendo o céu com seu brilho. Todas não. Menos uma. A estrelinha, que não gostava de tomar banho, estava toda sujinha. E ela dizia, eu não faço questão de brilhar. Esqueça. A escova, eu não vou usar. Todas as estrelinhas já estavam tomando seus lugares no céu. O céu estava quase todo iluminado. Só um cantinho que ainda estava escuro. O cantinho onde estava a estrelinha que não queria tomar banho. De repente, veio anunciando um vento muito forte. Vai chover. E a lua, ao ouvir aquilo, foi logo dizendo. Meninas, meninas, venham. Vamos nos esconder atrás da grande nuvem. Não podemos nos molhar. Todas as estrelinhas foram se esconder atrás da grande nuvem. A estrelinha, que estava com muito medo da chuva, ficou toda encolhidinha no cantinho escuro. A lua procurou pela estrelinha. Olhou para um lado, olhou para o outro e nada. Também pudera. A estrela estava toda suja, não estava brilhando. E ainda por cima, estava toda encolhidinha no escuro. E a estrelinha, então, veio toda tristinha. Ah, se a lua pudesse me ver. Assim, eu encontraria o caminho para a grande nuvem também, para eu me esconder. A estrela, então, começou a chorar. Chorou, chorou. Até que suas lágrimas lavaram o rostinho da estrelinha. E ela começou a brilhar um pouquinho, o suficiente para a lua ver o brilho da estrelinha. E dizer-lhe, estrelinha, corre, vai chover. Venha, venha ficar conosco escondida atrás da grande nuvem. Você também não pode se molhar. Enquanto a chuva caía, a estrelinha foi, pegou a escova, se escovou. Porque ela queria também ficar limpinha. Quando a chuva parou, tanto no céu quanto na terra, as pessoas olharam para o céu e disseram Olha, uma estrelinha que começou a brilhar. Vejam como ela brilha. E logo, todas as outras estrelas saíram de trás da grande nuvem e espalharam pelo céu, tomando seus lugares. Mas nenhuma estrela brilhava como ela. E a partir daquele dia, ela acordava e já ia cantando Limpinha eu sou e com razão Eu gosto de água e de sabão Gostaram da história, crianças? Então, vejam como é importante tomar banho e ficar limpinho. Todos nós precisamos tomar banho todos os dias para brilhar e ficar cheirosinho. Agora é a sua vez de participar. Faça um lindo cartaz com itens de higiene pessoal. Tire uma linda foto e mande aqui para o número que está aparecendo na sua telinha. Que você também pode aparecer na TV Educa Itens. Até a próxima aula. Tchau!